Olá, sempre vim com a Maria Garcia depois do apuramento para os quartos de final aqui no Campeonato Nacional Absoluto. Maria, parabéns. Mais uma vitória tranquila, bastante autoritária. Como é que te sentiste em campo hoje? Não sei, senti-me bem. O jogo foi acessível para mim. Acho que tentei investir em coisas, sei lá, que não gostei de me fazer muito. Fiz muitas pedidas à rede, estava sempre em cima da linha à procura de fechar o ponto logo. E acho que isso me ajudou. Também estes jogos são importantes e estou contente de estar nos quartos. E fazes isso a pensar já no futuro? É uma forma também de manteres competitiva? Porque é que, no fundo estás a dizer que fazes algo que não fazes muitas vezes, não é? E isso é para a rede. É algo que fazes para quê? Qual é o objetivo? O que sei a partir é que tenho mais qualidade de bola que anda, então vou um bocado mais para a frente, com mais confiança. E, por exemplo, se tiver que jogar com uma jogadora que não tenha tanta vantagem, se calhar não vou tantas vezes à rede, porque ela também me obriga a jogar de outra forma. Mas, sim, acho que fiz coisas que não costumo fazer com pessoas, mais ou menos, pronto, meu nível lá em cima. Como é que entras num encontro onde, já sabes, à partida, serás clara favorita? É fácil manter o foco durante todo o encontro? Eu, nestes jogos, sim, consigo manter o foco, mas às vezes às minhas pernas dizia o contrário, fico muito parada no jogo. Mas, consegui contrariar hoje, mais que ontem, ontem fico um bocado mais que parada. Maria, já venceste o Campeonato Nacional do Sul do Sul do Sul, deste ano venceste o Sul do Jets. Este ainda não é muito ao escadão, mas já chegas aqui como uma das melhores jogadoras portuguesas. Consegues manter isso fora da cabeça? Com que expectativas é que chegaste a este Campeonato Nacional do Sul? Eu acho que estou no caminho delas para tentar ganhar. Para ganhares não vais ter uma mais velha pela frente, vais ter a Amorim, a Catarina Amorim ou a Angelina, quer que... Gabriel Amorim ou a Angelina. O que é que esperas do... Diá, mas não sei se nos podes fazer um breve resumo do que esperas, se for uma ou se for outra. Pode ser qualquer uma. Claro que a Angelina, supostamente, é a favorita. Mas, no jogo que quer, qualquer coisa pode acontecer. Portanto, vou agora sentar-me ali e ver um bocadinho do jogo delas, ver o que é que encaixa no meu jogo, o que é que não encaixa e quem ganhares. Quem ganhares ganhou e é com o que é que eu vou jogar e querer ganhar. E se for a Angelina, que lá está, como diz, é a favorita, ou seja, já tem um pequeno historial entre vocês. O que é que é, que achas que tem vantagens nesse eventual futuro? Se for contra a Angelina é a Angelina, vou tranquila para o jogo, fazer as minhas coisas. Sei alguns pontos fracos dela, ela também sabe os meus. Vou tentar jogar bem taticamente e ganhar. Obrigado, Maria. Obrigado. Obrigado.